Bom dia galera, são 11h20 da manhã, estamos aqui na rodovia Dom Pedro, sentido Campinas Hoje dia 28 de março de 2015, temperatura 27 graus, tranquilo, trânsito de boa, sabadão Bom final de semana para todo mundo, dá um curte aí no vídeo, dá um gostei no vídeo Aí no Youtube, comenta, vamos aí, galera, quero fazer esse vídeo aqui só pelo seguinte Pô, para esse negócio de chamar de mestre, de professor, de não sei o que, pelo amor De Deus, sou o RSC, sou peão, sou motorista, que nem todo mundo aí, ó, um festado de motorista Tá certo, tem uns asno aí no volante, mas tem tudo que é profissão, mas gente, eu não Não sou, não sou, não sou nada, sou um RSC, campeão, sou igual a todo que é motorista Aí, ó, a única diferença é que eu faço os vídeos e coloco aí na internet, pra vocês Vê e tal, mas tá cheio de profissional aí, gente, pelo amor de Deus, é tudo, tudo, tudo A mesma coisa aí, não tem nada de diferente, não sou nada de diferente de ninguém Não sei o que chamar de professor, de mestre, não, não, que isso Eu só passo um pouquinho da experiência que eu tenho na estrada, pro pessoal que quer ir pra estrada Pessoal que já tá pra mudar um pouco a cabeça, dirigir com mais tranquilidade Fazer a sua parte na estrada, ser mais prudente, essas coisas, pra evitar acidentes, essas coisas Mas é, isso é uma coisa da cabeça de cada um, não tem nada de diferente de ninguém isso aí E outra coisa que eu quero falar pra vocês aí, é que o pessoal fica arrumadinho aqui, ó Exatamente isso aqui que eu ia falar, sobre isso Gente, eu não me distrai com isso não, com o telefone, com os vídeos Eu tô normal aqui, outra coisa, eu trabalho praticamente quase 18 horas por dia Se eu olhar aqui pro lado, ou se eu pegar o telefone, enfim, isso aqui Gente, eu tenho prática pra isso, não recomendo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço Mas é, eu sei o momento certo que eu posso fazer certas coisas Quem dirige, quem tá na estrada sabe disso Se eu olhar aqui pro lado, a gente tem uma noção, uma percepção de visão De estrada, de tempo, de distância, de segmento, de visibilidade, de tudo O motorista, o olho dele funciona praticamente em 360 graus Tipo uma mosca mesmo, sabe? Ele vê tudo em volta dele É o que mais, é o sentido que ele mais utiliza é a visão Então ele vê tudo, se ele, se lá em cima daquele morro lá tiver alguém fazendo assim com a mão Ele vê Ele tá o tempo inteiro, a visão dele tá trabalhando de forma global Se ele tá lá naquele cantinho, lá uma moça subindo lá Se for moça, eu mesmo, viu? Se você ver qualquer coisinha longe, lá, uma distância Ele tem essa percepção de visão Que isso chama-se prática Prática e experiência Então para de ficar me condenando Ó, o Jair olhou pro lado Nossa, ele pegou o telefone na mão Cuidado, vai bater, vai se distrair Então a gente tem essa percepção, sabe? Não é uma coisa que a gente Não... Não tô dizendo que é uma coisa que deve ser feita e tal Mas aí chama-se percepção de visão É mesmo as coisas que você ficar ali 25 anos batendo um martelo assim, ó Bate duas aqui, uma aqui, duas aqui, uma aqui Duas aqui, uma aqui Uma hora o cérebro capta aquilo que você faz aqui Toma automático Que nem percebe Então não fiquem assim com aquela coisa Nossa, o cara fez ensino volante Ah, meu Deus, olha só Como que pode um profissional desse tirar a mão do volante Fala tanto... Ô, gente, que isso, pelo amor de Deus Outra coisa Eu não tô aqui pra... Se eu já descansei de falar pra vocês Eu não sou 100% certo Não tenho nada de 100% certo Eu sou uma pessoa normal como todo mundo Eu cometo erro Outra coisa Quando for fazer uma crítica Faça uma crítica construtiva Uma crítica decente Não fique falando merda Que nem tem uns caras aí que falam No... Ô, pai Faça uma crítica consistente Baseado em coisas consistentes Não simplesmente fala Pô, ei não sei o que Ei não sei o que Pô, faça uma crítica Mas faça uma crítica Baseada em questões consistentes Em questões legítimas Eu aceito qualquer tipo de crítica Eu sou uma pessoa muito, muito assim Maleável a todo tipo de coisa, sabe? Então, mas faça uma crítica Construtiva e baseada Não simplesmente É um bosta É uma merda Ah, não sei o que Tua bunda Tem um não sei o que Ô, isso aí aí Isso aí mostra Demonstra a fraqueza de cabeça E ignorância Quando for fazer uma crítica Faça uma crítica Baseada em fatos Construtivos Explica Dê um exemplo melhor Especifique a forma Que você acha correta O porquê Dentro daquilo Que você acha Que deve ser feito E me dê um motivo Por que Que jeito Que forma E por que que é melhor Por que que é pior Por que que é isso Faça crítica Mas faça coisa Não simplesmente xingando Não tô falando pessoal da comunidade Tem uns piranha aí no YouTube Que fica falando isso Então faça uma crítica Mas faça uma crítica construtiva Dentro de alguma coisa Baseada Real Certo Eu Eu procuro Você pode ver Eu procuro Ser o mais correto possível Mas não sou Entendeu Procuro ser certo Eu não sou professor de nada Não sou Mestre em nada Eu sou simplesmente Um motorista Caminhoneiro Carreteiro Com um pouco de experiência Vivo aprendendo Todo dia Tenho É Vontade De ensinar os outros Passar um pouco Das coisas Que já aconteceu De ruim comigo De errado O que não pode ser feito O que eu já fiz de errado Esse tipo de coisa Mas não tem nada De mestre Nisso aí não Aí ó Tem um carro passando Aqui do meu lado É um motorista É igual eu Tem outro lá atrás Igual eu Lá na frente Então não tem nada De diferente De isso não Que isso Vale esse assunto De mestre De professor A gente tenta ser profissional De alguma forma Passar aquilo pros outros O que acontece errado O que não acontece O que tem de bom O que tem de ruim Agora eu não tenho Nada de especial Gente Coloquem isso na cabeça De vocês Não tenho nada De especial De ninguém Tem gente muito melhor Tem gente que dá nó Dá nó em pingo d'água Tem gente que Eu sou fichinha Perto de gente Tem cara muito melhor Do que eu Mil vezes melhor Olha aí ó Cheio de motorista Motorista aí É isso Não tem nada De especial Ninguém não A única coisa Que eu converso Com vocês Ficam passando As coisas E tal Mais um pouco Mais de realidade Tirando um pouco Da fantasia De quem acha Que a vida De caminhoneiro É fantasiosa Só isso Mas não tem nada De especial E outra coisa Gente Eu tenho domínio Total do caminhão Não vou Já cansei De falar Para vocês Não estou Livre de acidentes Não estou livre De erros Não estou livre De nada Eu sou uma pessoa Comum Comum E sujeito A qualquer tipo De erro Pelo amor de Deus Parem com esse negócio De ficar Fazendo Falando coisas Que não sabe Eu sei O que eu estou fazendo Posso estar fazendo errado Mas eu sei O que eu estou fazendo Então eu tenho Experiência suficiente Para virar aqui Para o lado Pegar A minha água Tomar minha água E fazer isso Gente Isso não me distrai A gente tem Tem muita prática Nisso Quando eu Era inexperiente Eu não fazia isso Eu tinha medo E tal A gente tem Uma ligação Muito forte Que a gente faz Isso o dia Todinho Dezoito horas Por dia Por muitos E muitos anos Você sabe É um momento Que você tem Que ficar tenso No volante Que você tem Que estar Prestando atenção Quando tem Vários caminhões Te ultrapassando Tem outro aqui Pela direita Pedestres Crianças Caminhão Carro Automóvel Ponte Veículo por baixo Por cima Motociclo Ou você sabe A gente sabe A hora que tem Que estar Atento E eu sei A hora que eu posso Fazer isso aqui No volante Uma quebrada Uma esquentada Tem gente Meu Deus do céu Quero Tá louco Pare Faz um alongamento 40 por hora Subindo Uma subidinha Uma esticada Pô Isso aqui é um caminhão novo Um caminhão todo Centralizado Ele é automático Ele é opticruz E não tem marcha Não tem Marcha Ele não tem câmbio Ele não tem embreagem Não tem nada Ele faz praticamente Tudo sozinho Então ele é muito centralizado São pneus novos Bons de freio Freio ABS Ele tem uma condição Muito boa A dirigibilidade dele É muito boa Se eu largar ele aqui Numa reta E a pista for boa Ele vai Em 2, 3, 4, 5 km Sem sair um milímetro Para os lados Olha Ele não se mexe É um caminhão Que tem muita estabilidade Não é um caminhão velho O volante é macio Levinho Então é É tranquilo Eu tenho Tem conselho Eu não me distraio Com a filmagem Porque o telefone Fica ali Na frente Eu tenho a visão global De tudo Vejo os carros Que passam Vejo atrás Vejo o espelho Vejo tudo A gente tem muita percepção Disso gente Isso requer É muitos anos De prática Entendeu Então não há Às vezes Que o cara Peguei aqui o telefone Fiz isso aqui Eu sei se eu posso Fazer isso Se eu não posso Eu tenho prática nisso Beleza galera Desculpa aí Só um desabafo aí Esse negócio de mestre Professor Você é o mestre Você é o professor Você fazendo as coisas Corretas Evitando acidente Cuidando Das nossas crianças Das pessoas Com mais idade Do trânsito Respeitando Todo mundo No trânsito Faça a sua parte Você é mestre Você é professor A respeito De todo mundo Seja educado Com as pessoas No trânsito Não seja um motorista Imprudente Isso é Todo mundo É mestre Faça a sua parte Seja mestre Para você mesmo Dentro da sua cabeça Não precisa mostrar Para ninguém Que você é bom Motorista bom Não é aquele Que anda rápido Em velocidade Que vai na frente De todo mundo Que chega antes Que todo mundo Esse não é o motorista bom Motorista bom É aquele que é responsável Que respeita todo mundo Para mim O profissional Não é o cara Que anda em alta velocidade Que anda fazendo besteira na estrada E sim aquele Que respeita Os outros Respeita o direito Dos outros Respeita os veículos Com menos potência Esse é mestre Esse é professor Mantenha a distância Evita acidente Evita multa Esse é o mestre Verdadeiro é o professor Cada um pode ser Fazendo a sua parte Dentro Do que Você acha Que deve ser feito Existe uma regra Básica Em todo O segmento Da vida Do ser humano Esqueça tudo Que você aprendeu Tudo Que você Que falaram Basta seguir Uma única regra Básica Isso serve Para todos Os segmentos Em todos Os segmentos Da vida De qualquer Partido do mundo Trate os outros Como você gostaria Se fosse seu pai Se fosse seu pai Sua filha Indo para a faculdade Seu vôzinho Indo lá Passear Pescar Na pescaria Você ia jogar O caminho Em cima dele Ia fechar ele E empurrar ele Você não ia fazer isso Sua esposa Indo no médico Você iria fazer isso Não né Pois é Tem que pensar isso Trate os outros Com todo mundo Como se fosse seu irmão Seu pai Seu tio Sua esposa Seu filho Sua filha Trate os outros Dessa forma Pense A atendente Da lanchonete Se fosse sua Sua sobrinha Sua esposa Você ia tratar mal Se fosse você lá Atendendo Trabalhando no domingo Feriado E chegasse um cara Mal educado Te tratando mal Você ia gostar Se fosse você Ali no banheiro Limpando O banheiro Depois chegasse Com o cara ali Todo arrogante Você gostaria De ser maltratado Você ali Passando rodinho Limpando Não gente Todo segmento da vida Trata as outras pessoas Como você Gostaria que fosse tratado Se alguém te faz Uma gentileza No trânsito É ótimo Faz pros outros Pô Você quer ir e entrar Você quer sair Como Coloque-se Se fosse você lá Querendo entrar na rodovia Ou querendo sair Ou cruzamento Coloque-se como Se fosse você lá E tivesse outra pessoa Aqui Como você gostaria Que aquela pessoa Te ajudasse Desse a B Desse o sinalzinho Te ajudasse a entrar Passar Sair A estacionar Você não gostaria Que eles fizessem isso Pra você Faça isso pros outros É simples Existe uma lei Do universo Que é muito clara Tudo que você faz Ela volta pra você É a lei da reação Ação e reação Você não percebe Mas hoje você faz Uma coisa boa Daqui alguns dias Aquilo retorna E você nem lembra Por que aquilo Tá voltando pra você E as coisas ruins também Então é simples É um segmento simples Eu não sou dono Da verdade Não sou o cara Que entende Tudo disso aí Mas faz um teste Com você mesmo Faça alguma coisa boa Hoje E fique mentalizando Um 15, 20, 30 dias Como vai aparecer E vai voltar Alguma coisa boa pra você Aí você vai falar Ah, foi por causa daquilo Que eu fiz uma coisa boa Aquele dia E assim vai indo Valeu galera Só um bate-papo Furado aí Pra nós brincar Valeu, até depois